O motorista precisou ser socorrido pelo corpo de bombeiros após se envolver em um acidente de trânsito lá no Cidade Nova. O carro que ele estava colidiu com o outro e, de acordo com informações, ele possivelmente estava embriagado. É aquela coisa que a gente fala, a bebida e a direção não combina e, nesse caso, não combinou. Quer dizer, o cidadão embriagado poderia ter chamado alguém para dirigir para ele, ou fosse de táxi, aplicativo, qualquer outro meio de transporte, menos no carro dele. Ficou muito mais caro. Primeiro, teve prejuízo com o carro dele, com o carro do outro, ainda vai ter que responder a processo criminal por dirigir embriagado. Resolveu? Ainda foi para o hospital. Não resolveu. Às vezes, a gente deixa de raciocinar de forma correta, inteligente e faz uma, né, melecada dessa, por assim dizer. Não compensa de jeito nenhum. Preste atenção aí e fique por dentro das informações agora. Roda! Um homem que não teve a idade e nem o nome divulgado, precisou ser socorrido pelo corpo de bombeiros aqui de Nova Mutum, neste final de semana. Acontece que ele trafegava ali pelas ruas do bairro Cidade Nova, quando acabou colidindo o seu veículo com o outro. Ele ficou ferido e precisou ser socorrido até o hospital Ilda. De acordo com informações, o homem aparentava estar embriagado. O soldado, que juntamente com outros parceiros fizeram socorro a esse homem acidentado, deu detalhes desta ocorrência. O feriado de Nova Mutum bem agitado, diversas ocorrências, entre elas aí, acidentes de trânsito. E essa ocorrência aí, que envolveu dois veículos, a princípio aí o condutor apresentava sinais de bebida alcoólica, até ingerido bebida alcoólica. O mesmo aí se queixava de dores aí em membro inferior esquerdo. A guarnição conduziu o condutor até o hospital, onde ele foi encaminhado a cuidar dos médicos. As orientações, principalmente aí quando envolve feriado prolongado, é que a população tenha mais cuidado, mais cautela no trânsito. Principalmente aqueles que gostam de fazer o consumo de bebida alcoólica, para que nesses dias aí possam ter mais consciência e respeitar as civilizações, as regras de trânsito. E aqueles que não fazem, tem mais cautela ainda, porque infelizmente, por mais que a polícia militar faça aí um trabalho muito bem feito na cidade de Nova Mutum, nós temos a infelicidade de conter essas pessoas que não têm a responsabilidade, ou até mesmo os cuidados com esse tipo de situações, e possam estar gerando prejuízo a elas e também a terceiros. A guarnição foi até o local, constatou visivelmente que o rapaz apresenta dificuldade na fala, odor etílico e apresenta sinais de embriaguez. Ele foi convidado a fazer o teste, ele aceitou e constatou que ele havia ingerido bebida alcoólica. Vale ressaltar que o veículo estrada estava estacionado no momento da batida, ou seja, não tem a necessidade do condutor do veículo estrada fazer o teste de bafome, uma vez que ele não estava conduzindo o veículo, e sim estacionado. O cidadão estava estacionado, teve prejuízo, o outro deve estar agora com a cabeça inchada, pensando na bobagem que fez. Por isso que eu sempre digo aqui, é preciso ter cautela, gente, não dá, falta um pouco de sabedoria. Como é que você ingere bebida alcoólica e vai para o trânsito? Causou, como o próprio bombeiro falou, ficou ferido, teve prejuízo, causou prejuízo para o outro, vai ter que pagar o conselho do outro carro, a conta não ficou barata, vai ter que responder criminalmente por dirigir veículo embriagado. Não faça isso, não deixe que isso aconteça. Eu sempre digo aqui, a gente não pode ser hipócrita. Beba, faça, tome uma, não faz mal nenhum, desde que seja equilibrado. Desde que você tome para ficar alegre. Tem pessoas que bebem para perder a compostura, passar mal no outro dia. Vamos lá.